Hi Barbie, hi cinéfilos, sejam muito bem-vindos ao Pipoca Especial da Barbie, um dos filmes mais aguardados de 2023 e valeu muito a pena esperar porque o filme é uma delícia. Quando foi divulgado que seria feito um filme em live action da Barbie, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Eu acho que a maioria dos cinéfilos também ficou. Fiquei receosa de fazerem um filme infantil, bobo, uma verdadeira bomba. Porém, quando divulgaram que a diretora seria Greta Gehrig, eu vi uma luz no fim do túnel, porque ela não brinca em serviço e jamais faria um filme ruim. A Greta Gehrig começou como atriz e depois de 10 anos atuando, ela foi para trás das câmeras, dirigir e escrever. Ela fez Lady Bird, um filme que eu curto bastante, mas que divide opiniões, e Adoráveis Mulheres, uma adaptação do clássico de Jane Austen. E agora o seu primeiro blockbuster, Barbie, que é um arraso, um filme sensacional, inteligentíssimo, que mistura drama de levar as lágrimas, comédia das boas e uma crítica genial. A sinopse do filme abraça o clichê sem medo. A Barbie tá lá, feliz da vida na Barbie-lândia, na sua casa dos sonhos, na sua vida e mundinho perfeitos. Até que coisas muito estranhas começam a acontecer, e ela tem que vir pro mundo real, que não é nada cor de rosa, pra colocar tudo nos eixos. Mas ao invés disso, essa viagem tem consequências muito doidas pra todos. O roteiro é da Greta Gerwig, do seu marido, Noah Baumbach, que já fez vários filmes bacanas. História de um casamento, Jojo Rabbit. E esse roteiro é bem sofisticado, traz referências a 33 filmes que serviram de inspiração pra diretora. 2001, Odisseia no Espaço, Poderoso Chefão, Matrix, O Mágico de Oz, O Terror das Mulheres, O Show de Truman e vários outros. Eu acho que até uma diversão à parte a gente descobrir essas referências que são muito boas. As piadas são ótimas. Eu ri gostoso. Os diálogos são um deleite muito bem escritos, muito inteligentes, dentro desse roteiro que é redondinho e da edição que é muito ágil. O longa faz uma autocrítica genial em cima de uma velha polêmica. Há muito tempo, a Barbie é acusada de impor um padrão de beleza impossível e inatingível pra nós, pobres mortais. Pernas longuíssimas, cinturinha de pilão, loira, peitão. E que isso acabaria com a autoestima das meninas. Mas vamos pensar bem, gente. Se a Barbie fosse uma pessoa real, ela não pararia em pé, nem os órgãos iam caber dentro dela. Então, gente, é uma boneca, deixa ela ser o que quiser. E há vários anos, a Mattel já diversificou os modelos da Barbie em tamanhos, cores, formas e ocupações. Por falar em Mattel, a Mattel não foi poupada. Ela é alva de muitas alfinetadas no longa. E isso é genial, zoaram com ela gostoso. A diversidade social, que é importantíssima, está lá em Barbie. A Margot Robbie faz a Barbie estereotípica, aquela alta, magra, loira. Quando a gente ouve falar o nome dela, a gente já pensa nessa Barbie, a Barbie padrão. Mas todas as outras também estão lá. A sereia, advogada, médica, astronauta, presidente, ganhadora do prêmio Nobel. E até a Barbie grávida e outros bonecos que não fizeram sucesso e por isso saíram de linha. Essas questões e várias outras e também críticas muito pontuais são colocadas na trama de forma divertida. Não existe militância chata. A Margot Robbie está magnífica como a protagonista Barbie. Já há bastante tempo, ela provou que não é apenas um rostinho lindo. Recebeu muitas indicações a prêmios, inclusive duas indicações ao Oscar. Ela adosa drama e ingenuidade da boneca que leva aquele choque de realidade quando vem para o mundo real, que não é cor de rosa. Ela é mega inteligente. Eu acho que se a Barbie existisse, seria ela. O Ryan Gosling está excepcional como o Ken. Não é de hoje que eu gosto muito do trabalho dele. Ele é bobinho, como a gente imagina que o Ken seria. Ele não é nada mais do que um acessório para a Barbie. E ele é bem ingênuo, simples, tenta ser mal, mas não consegue. Fora que dança super bem e tem um timing perfeito com a Margot Robbie. Os cenários são incríveis, exagerados, artificiais, exatamente como são os brinquedos. E nesse filme, o CD-A e a computação gráfica foi musada minimamente. Tudo aquilo que a gente vê foi construído de verdade no estúdio. A narrativa traz alguns dos acessórios da Barbie, que nós sabemos que são muitos. Patins, jet ski, o barco, casa dos sonhos, o carro, o cachorro. E sim, tem muito pink na tela. Dizem até que o estoque de tinta rosa acabou no planeta. Mas não ficou enjoativo, porque o pink é muito bem dosado com as outras cores. E o resultado final é ótimo, muito gostoso de assistir. O figurino é um espetáculo à parte, como muita gente tem visto nos teasers, nos trailers. Tanto os figurinos da Barbie, das Barbies, como dos Ken's. Cada segundo, você piscou, eles estão com um lookinho diferente. E vários looks icônicos da boneca aparecem na tela com legendas. Eu amei esse detalhe. Esse é um filme feminista, que ensina o empoderamento feminino para todas as meninas de todas as idades. Você pode ser o que bem quiser na vida. Pode ser mãe, advogada, presidente, ganhadora do prêmio Nobel, médica, cineasta. Mas, principalmente, você deve ser feliz. Eu acho que essa é a principal mensagem do filme. Uma mensagem de extrema importância. Eu acho que Barbie cala a boca de muitas feministas radicais que, por muito tempo, taxaram a Barbie como objeto dos homens. Nada disso. A Barbie é empoderada. Ela é o que ela quiser. A Barbie foi criada nos anos 50 pela dona da Mattel. Outra mulher empoderada. A Ruth Handler. Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui. Tem a história da boneca numa minissérie documental da Netflix chamada Brinquedos que Marcam Época. Assistam. É um episódio. É muito bacana. O final de Barbie emociona e surpreende demais. Acho que ninguém esperava um final desse. Eu amei. Eu sou da geração que brincou com a Suzy. Eu não brinquei com a Barbie. Mas eu acredito que o filme tem um impacto muito maior para quem teve a Barbie como parte da sua infância. A minha irmã foi assistir. Ela é muito fã. Colecionava Barbies. E ela identificou cada Barbie. A Barbie predileta dela. E isso emociona muito. Barbie é um filme envolvente, inteligente, divertido, alegre e encantador. As crianças vão entender de uma forma. Os adultos de outra. Mas a diversão é garantida para todos. Barbie está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Agora o Pipoca vai para o intervalinho comercial. E no próximo bloco eu falo diretamente do Cine Uniplex da Varé. Onde eu fui na estreia de Barbie. Fui saber o que o público achou desse filme. Fiquem ligados. 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 Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Ok, garotas, vamos nessa! Tá fazendo o quê aqui? Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tem areia demais nessa praia pro seu caminhãozinho, Ken. Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken. Pra fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. O que? Ninguém vai fazer ninguém vazar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.